Olá, sejam bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Pantanal. Mas antes de continuar, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos. No capítulo de hoje de Pantanal, depois de salvar a vida do velho do Rio e ter sido surpreendida com o pedido dele para que lhe dê um neto, Juma fica bastante balançada com a proposta e resolve conversar com o Jove a respeito desta possibilidade. Em uma visita que Joventino faz a sua tapera, a filha de Maria Marroa resolve contar para ele os detalhes de sua conversa com o guardião do Pantanal. E muito animada ela diz, o velho esteve aqui e conversou comigo, falou umas coisas bonitas, ele falou que eu estou certa em não querer sair daqui, o velho falou que se eu tiver um Marroazinho, ele vai pegar pelas mãos igual pegou quando eu era uma menina e vai proteger ele, Joventino. Mesmo diante do comentário de sua amada demonstrando que está disposta a ter um filho, Jove vai questionar o motivo de Juma dar mais ouvidos ao velho do que a ele mesmo. Fazendo um pedido especial ao rapaz, a menina onça vai dizer, eu já te falei, Joventino, vem viver aqui comigo de vez, eu quero ter um filho seu, agora sou eu que estou querendo. Na maior cara de pau, Tenório vai aparecer na casa de Zé Leôncio para fazer uma visita, e vai aproveitar para conhecer a avó de Jove. Chegando lá, o fazendeiro vai fazer questão de revelar para o seu vizinho que trouxe seu filho Marcelo para conhecer o Pantanal. Se fazendo de desentendido, o pai de Jove vai fingir que não sabia que Tenório tinha outro filho, mas logo o pai de Guta vai dizer, não faz muito tempo, eu deixei escapar aqui na sua sala que eu tinha três filhos homens além da Guta. Na ocasião, o amigo ficou espantado e eu me fingi de desentendido. Notando que Mariana está chocada com a revelação, Tenório, sob efeito de umas boas doses de pinga, vai virar para Zé Leôncio e vai dizer, você recebeu o seu filho bastardo que você nem conhecia, eu pelo menos estou recebendo o meu que eu conheço desde pequenininho. Virando para a avó de Jove, ele ainda vai complementar, eu tenho duas famílias, tenho duas mulheres, são três filhos homens de um lado e eu tenho uma filha mulher do outro. Diante da revelação, Mariana vai ficar espantada com a situação de Tenório. Após já ter sofrido com os comentários maldosos de Tadeu na fazenda, Zaqueu terá que passar novamente pela mesma situação com o filho de Filó e vai acabar ficando muito triste pela forma como está sendo tratado. Cansado de ser alvo das agressões do peão e imaginando que não é bem-vindo no local, o mordomo resolve fazer suas malas e retornar para o Rio de Janeiro imediatamente. Sem avisar a ninguém, Zaqueu vai deixar uma carta de despedida para Mariana e logo em seguida vai embarcar na xalana de Eugênio para ir embora do Pantanal. Na carta, que será lida pela avó de Jove, o mordomo vai dizer este lugar é maravilhoso, de fato, mas eu não posso dizer que foi um paraíso para mim. Eu esperava enfrentar alguma resistência, mas confesso que eu não esperava causar tamanho desconforto pelo simples fato de ser quem eu sou. Eu passei a vida inteira sendo motivo de chacota, alvo das piadas de mau gosto, dos apelidos, das gozações. Foram tantos anos interpretando o papel deste mordomo gay que está ali para todos rirem e apontarem o dedo que eu aceitei que a única forma para eu fazer parte do mundo deles era me tornando a piada que eles tanto queriam. Acontece que eu sou uma pessoa, eu não sou uma piada. Lamentando o ocorrido, Mariana vai ficar muito preocupada com seu companheiro e vai afirmar que Zaqueu é uma das pessoas mais legais que ela já conheceu. Notando o incômodo da sua convidada, Zé Leôncio tenta tranquilizar sua ex-sogra e promete tirar satisfações com os seus piões com relação ao ocorrido. Mas antes de continuar, me conta nos comentários que nota que você dá para Zaqueu na novela Pantanal? O que você acha da atitude de Tadeu de ficar zombando e fazendo piadas do mordomo? Você acha que Zaqueu fez o certo e iria embora do Pantanal? Aproveite também e diga nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Preocupado com o que podem ter feito a Zaqueu, Zé Leôncio vai até o galpão e vai questionar os piões sobre o que aconteceu. Logo de cara, Tadeu vai responder Eu sei lá, eu não falei nada demais com ele? Irritado, o rei do Pantanal questiona Então por que ele foi embora do jeito que foi? Abrindo o jogo com seu pai, mas sem citar nomes, Zé Lucas confessa que alguns piões agiram como completos ignorantes ao rir do mordomo e fazer piadas dele. Se lamentando, Tiberio vai afirmar que Zaqueu é uma boa pessoa e que não merecia ter passado por isso. Afirmando que a Xalana não está muito longe, Zé Lucas se propõe a tentar buscar o rapaz no meio do caminho. Mas Zé Leôncio acha que não há mais nada o que fazer e pede para que deixem o mordomo seguir o seu caminho em paz. Cansada de fugir dos braços de Jove, Juma resolve se entregar de uma vez por todas para o rapaz e decide ter a sua primeira vez com ele. Durante um banho de rio do casal, a filha de Maria Marroá vai pedir ao seu amado que ele nunca mais a deixe sozinha. Trocando juros de amor, Juma vai dizer Fica mais eu aqui, eu quero ter você, eu quero você, Juventino, como eu nunca quis antes. Com muitos olhares sensuais entre os dois, o clima vai esquentar e a temperatura vai subir. Insistindo em se entregar ao amor de sua vida, Juma vai dizer Eu quero ser sua, eu quero ser sua para sempre e eu te quero agora. Percebendo que chegou o momento de fazer amor com Juma, Jove vai responder Como eu esperei ouvir você dizer isso, Juma? Na sequência, os dois vão fazer amor dentro do rio pela primeira vez, em um clima romântico no Pantanal. Logo em seguida, o casal vai sair do rio e Jove não vai parar de dizer para Juma o quanto a ama, deixando a moça com um sorriso estampado no rosto pelo momento que acabou de viver. Sem saber o paradeiro de seu neto, Mariana estará na fazenda preocupada com o que pode ter acontecido com o Juventino. Acalmando a sua sogra, Celiôncio vai revelar que seu filho já está habituado ao Pantanal e que já conhece cada canto do local, portanto, não deve estar perdido como aconteceu no passado. Muito orgulhoso, o fazendeiro vai dizer A senhora não precisa se preocupar com ele, pois agora ele é um pantaneiro, monta a cavalo igual gente grande e anda por esses rios todos aí. Concordando com o fazendeiro, Irma vai dizer que seu sobrinho deve ter ido atrás de Juma na tapera e que muito em breve deverá estar de volta para fazer companhia para Mariana. Ainda pensando em Juma e sem fazer ideia de que seu irmão está cada vez mais unido à menina onça, Zé Lucas vai conversar com Trindade e vai dizer que está sentindo muita tristeza, pois sabe que não poderá ter a moça em seus braços. Já Trindade vai afirmar que seu ex-caminhoneiro tivesse topado fazer um trato com o cramulhão, então ele poderia ficar para sempre com Juma. Mas irritado, Zé Lucas afirma que é um homem temente a Deus e descarta a proposta do violeiro. Conversando com o Filó, Irma vai seguir se lamentando pela discriminação que Zaqueu sofreu dos peões e vai afirmar que o mordomo de sua mãe não merecia ter passado por isso. Já a mãe de Tadeu, sem saber do envolvimento de seu filho na partida do funcionário de Mariana, vai afirmar que os peões têm dificuldade em lidar com pessoas que são diferentes e diz estar triste pelo que aconteceu com Zaqueu. No final do capítulo, seguindo sua conversa com Zé Leôncio, Mariana vai revelar para o seu ex-genro que está muito preocupada com a possibilidade de Jove escolher ficar com Juma e acabar abrindo mão de assumir os negócios da família. Sendo bem claro com a mãe de Irma, o rei do Pantanal vai afirmar que se Jove desistir de cuidar de seus negócios, um de seus outros filhos terá que assumir o seu lugar. Esse foi o resumo de hoje da novela Pantanal. E para não perder os próximos capítulos, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.